Música Um neurocientista da atualidade, o Ian McIlcrist, escreveu um livro que chama O Mestre e o Seu Emissário. Falando sobre as diferenças constitutivas dos hemisférios cerebrais e de como eles coordenam genericamente as funcionalidades da mente, as funcionalidades principais, analítica e contextual. O lado esquerdo do cérebro coordena as funções lógico-matemáticas, analíticas, que ao longo do tempo, em toda a história evolutiva, ajudaram os predadores, por exemplo, a discernir melhor a distância da presa. Isso existe inclusive no cérebro dos pássaros. O lado direito do cérebro, que é o lado contextual ou, entre aspas, intuitivo, faz a ligação semântica ou estabelece os significados entre as coisas e das coisas especificamente, Ele é, de certa forma, aquele que coordena a atividade do pensamento como um todo, mas ele também tem a sua especificidade de função, que é observar as características, digamos assim, contextuais de cada objeto do pensamento. Música Essa diferença das funções do pensamento, ela existe até nos animais, claro, existia no homem primitivo, mas até o início da era antiga, essa diferença não era tão marcante que nós tivéssemos dificuldade em recontextualizar ou reintegrar o pensamento humano, né? Segundo o próprio McGilchrist, e isso coincide muito com o que a gente observa na história da filosofia, foi na Grécia clássica que a separação começou a se acentuar. E essa separação foi estimulada culturalmente, quer dizer, de uma certa forma, as escolhas culturais feitas por filósofos, por cientistas, por pensadores da antiguidade, influenciaram muito o uso especializado e contínuo de um lado ou outro do cérebro. Então, tarefas lógico-analíticas, matemáticas, de atenção específica, começaram a ser tão especializadas, tão enfocadas, que alguns ramos da cultura se desenvolveram largamente, ignorando a outra forma de pensar, digamos assim, o outro modo de pensar. Ao longo do tempo, isso foi formando uma espécie de crise cultural com a percepção de dissociação completa entre os dois modos de pensar. Desde o começo do século XIX, a tentativa de separar as faculdades e de criar reinos completamente distintos, filosofia teórica e filosofia prática ou moral, ciência ou religião, ou arte, começou a gerar não apenas uma percepção de diferença e de desintegração dessas funções, como já existia anteriormente, mas também a noção de proibição ou de exclusão de um campo por outro. Então, com o cientificismo e com o materialismo, que é uma das doutrinas metafísicas contemporâneas, entre várias opções que a gente tem, mas com o sucesso do cientificismo, do positivismo, do materialismo, o que nós vimos foi a vitória da proibição e da exclusão de temas e de modos de pensar que eram mais contextuais, intuitivos, de certa forma sentimentais ou emotivos, semânticos, da nossa filosofia, do nosso discurso mais sério ou mais científico. Essa exclusão, no entanto, ela é totalmente injustificada, porque ela corresponde simplesmente a um programa metafísico e cultural de apreciação de um tipo de discurso em detrimento do outro. Essa crise ou essa divisão radical dos modos de pensar, ela produziu uma série de disfunções sociais, morais e ambientais até, que prejudicam o bem-estar humano, prejudicam a saúde humana, a psicologia é afetada e gerando uma série de transtornos mentais associados ao nosso estilo de vida industrial, consumista, mas não só nesses aspectos econômicos, mas até nos aspectos mais íntimos da nossa mentalidade, das nossas crenças modernas, existe uma influência dessa dissociação.